Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia e tem chegada, gente, tem uma chegada aqui muito especial. Vocês que assistiram a live, se não assistiram ainda a minha live com a Ohana Kameala, dona da Ohana Kameala, a Sabrina, eu vou deixar o link aqui, olha, olha, de batom, você dá uma olhadinha lá e ela ficou de mão, quer dizer, ela mandou, mas sabe como que é correio, né? Não chegou a tempo, chegou agora e eu vou abrir aqui na frente de vocês, eu não sei o que tem, ela mandou um vídeo mostrando, mas eu não assisti, eu não assisti não, gente, que eu queria deixar a surpresa aqui com a gente, pra gente fazer tudo juntinho. Então, já vou abrir aqui, gente do céu, nossa, vamos lá, já vou abrir aqui. Estou, assim, muito curiosa porque ela falou que tinha um lançamento, lembra, gente, um da Hermes, né, daquela linha dos jardins e ela falou que ficou gostoso, que é o meu estilo e tal, então, vamos lá, né, gente, vamos lá, vamos ver, porque essa linha dos jardins são maravilhosos. Juntou com Ohana, não tem como pôr defeito, né? Então, tá, abri aqui, gente, tá aqui, ó, tá vendo? Então, vou abrir assim, ó, pra vocês verem junto comigo. Ela deve ter colocado tudo bem arrumadinho, mas pelo estado que a caixa chegou, não que tá, né, mas chegou meio fã, não sei, não. Vamos abrir pra avaliar, muito bem, cuidado, olha só, gente, ela manda assim pra todo mundo, tudo muito bem arrumado. Tá aqui dentro, eu vou pegar assim porque senão eu vou ficar insegura aqui de abrir, tá? Então, vieram, ah, muitas fitas olfativas, pra fazer os testes. Nossa, que fita diferente. Gente, que interessante essa fita, muito interessante. Vou até deixá-la aqui, haha, espertinha. Ah, veio a minha gominha, toda maior, olha aqui, toda ela de laranjinha, que eu amo, eu amo, gente, eu amo essas cores aqui mais clarinhas, as gominhas, adoro a minha gominha, eu fico tão contente quando ela manda a gominha pra mim. A filha só fica olhando ali, tá louca pra pegar a minha gominha, não vou deixar. Eu vou pegar. Não vai não. Gente, é uma briga com a de gominha, dá pra acreditar? Gente, quanta coisa, quanta coisa. Tudo paradinho aqui, vou pegar, tô com medo, tô com medo. Olha. Ai, que susto. Gente, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que ela fez. Ela tinha falado pra mim, mas eu achei que ia ser uma coisa assim mais pra diante, sabe? Gente do céu, olha isso. Olha aqui, gente, olha aqui, ela fez uma, olha aqui, para uso exclusivo da mais cheirosa do YouTube, é a Claudinha. Olha, gente, olha, mas é um carinho. Olha aqui, ó, nome do canal, tudo certinho. Ei, mas é uma menina mesmo, né? Ai, que menina arteira, essas meninas, meninos arteiros que tem nesse canal. Gente, olha que lindo. Agora, logicamente, que eu vou beber minhas águas durante os vídeos com a minha canequinha. Olha, gente, olha, que coisa mais linda, gente. Ai, Sabrina, você sabe mexer com a gente, né, gente? A gente fala, vamos me preparar porque tem pacote da Sabrina. A gente nunca tá preparando, nunca tá, viu? Agora, a gente tem mais uma caixa aqui dentro, olha aqui. Tirar esse aqui. E aí? Tirar esse aqui. Mostrar a caixa pra vocês. Aqui não tem mais nada. E agora vamos abrir esta caixa aqui, gente. Do céu. Tanto que triste dessa menina. Ela faz as coisas com tanto carinho. Eu, menina, não sei, gente. Eu me identifico muito, 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 muito com ela, sabe? Eu me identifico demais. E ela sempre tá, sabe? Assim, surpreendendo a gente. Olha isso aqui. Nossa, gente. Nossa, gente. Olha que isso. Mas tá um cheiro isso aqui. Olha o carinho. Olha o carinho. A sua malinha acaba de chegar. Com ela, sua melhor viagem olfativa vai acontecer. O Hanna Kameala. Eu vou erguer, gente. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha que coisa. Que graça, gente. Olha o trabalho. Olha. Olha aqui em cima. Olha só, gente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque é um da linha Jardim, né? Nossa. Agora vamos abrir. Vamos abrir. Olha aqui. Fechadinho, direitinho, gente. Olha isso. Gente. O cheiro que tá. A hora que eu abro isso aqui. Ó. Vou abrir. Tá vendo? Olha aqui. Tem o perfume. E alguns frascos. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, que coisa linda. Olha aqui. Lama o som. Olha o frasco. Olha o frasco. Aqui. Lama o som. E aqui, gente. Veja bem. Ela mandou. Ela mandou uns frasquinhos. Ó. Aqui, por exemplo. Tem coentro. Tá vendo? cardamomo. Aqui tem... Ah... Deixa eu pegar aqui. Cardamomo. Tá vendo, gente? Ela colocou uma viagem olfativa realmente dentro da mala. Olha. Você vê? Ai, gente. Aqui tem o floral. Ai, olha. Gente. É... Deixa eu mostrar todos. Vou pegar todos aqui pra vocês verem. Tem outro aqui em pé. Veio tudo aqui, gente. Olha. Eu vou mostrar. É que... Veio assim. Ai. Mas, Sabrina, menina. Olha isso. Que lindo. Que veio. Aí, a gente fecha. Eu vou abrir direitinho aqui pra vocês verem, ó. Vem assim. Ai, ai. É que o correio deu uma escorregadinha, ó. Tá vendo? Olha lá. E aí, cada um desses frasquinhos tem uma viagem olfativa. Nossa. Olha aqui. Gengibre. Gente. É uma loucura isso aqui. Que coisa linda. Ai, gente. Tinha gente que disse que não conhecia o que era o cardamomo. Olha aqui. A pimenta preta. Ai, gente. Esse é um cardamomo. Tá vendo? Ai, eu amo sorvete de cardamomo. Não. Eu amo sorvete de cardamomo. Eu tô falando boba. É que eu já vi, né? Mas o que eu amo mesmo é outro. Mas é gostoso, gente. Nossa. Eu gosto dessas coisas inusitadas. Nossa. Agora vamos pro perfume. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenho certeza que eu vou gostar. Gente. Vamos lá. Vamos ver. Vou mesmo. Vou de cabeça. Nossa. Nossa, gente. Nossa. Vou falar. Ele é o contratipo do Jardin. É um jardim après la mousson. Que são aquelas moussons, né? Aquelas chuvas de verão que vêm em alguns lugares que causam até alagamento. E essas moussons, elas vão assim com as chuvas, né? E levam ar quente. Então, é um jardim depois desse fenômeno. E ela trouxe esse cheiro pra dentro desse frasco, gente. Ela trouxe esse cheiro pra dentro desse frasco. E agora ele já tá mudando. Agora eu já trouxe... Gente, que coisa linda. Que perfume diferente, gostoso. A Hermes é muito boa. E essa casa, o Hanna Camelo. Pra fazer esses perfumes mais caros, de nicho. Que não são assim tão populares, gente. Tem uma mão pra fazer que, olha, vou te contar, viu? Olha que lindo. Ah, imagina que eu vou deixar ali guardadinho no meu cenário ali, né? Imagina. Olha que coisa mais linda, gente. Vou falar dele pra vocês. Vou deixar descansar. Gente, sem descansar, ele já tá de uma maneira... Que, assim... Quem gosta de cardamomo, vai gostar desse perfume. Como eu amo, né? Bom, eu vou deixar... Vou parar aqui. Porque eu tô muito assim, pactada. Porque tá muito, muito... Coisas muito bonitas. É muito carinho. Vocês viram a Sabrina como que ela é, gente? Não foi aquilo que eu falei, gente? Ela é. Aquilo que eu falei é mais. É mais. É muito mais. Tem uma coisa muito linda nela. Tem uma coisa muito linda. E eu tô sentindo, sabe? Essas coisas lindas aqui. Parece que ela tá aqui tão presente, sabe? Muito lindo. Então, eu vou parar aqui. Deixar o perfume descansar. E depois eu falo pra vocês... Tudo que eu achar aqui. Nossa, gente. Agora ele tá mudando de novo. Ele tá mudando de novo. Nesse pouco tempo, ele já tá mudando. Vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Vai ser um desafio fazer uma resenha dele. Vai ser uma alegria. Tenho certeza, gente. Nossa. Lamusson. Gente, olha. Poucas pessoas não vão gostar dele. Apesar dele não ser comum. Poucas pessoas não vão gostar, hein? Poucas pessoas. Ai, bom. Se alguém quiser comprar já o Lamusson, né? Já tá lá no site. Usa lá o nosso cupom. Que é o perfume nosso. Tudo junto em maiúsculo. E você tem 12% de desconto. 12% de desconto. Ai, que maravilha. 12% hoje em dia, gente. É muita coisa, né? Ai, pode comprar esse. Comprar outro. O tamanho que você quiser. Se não conhece o Rana Kameala. Ainda conheça. E você vai ver. É um caminho sem volta, gente. É um caminho sem volta. Venha, mas é um caminho sem volta. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E até o próximo vídeo.